Elas não comem milho Aí eu jogo milho Elas vão acostumando a comer milho Aí bota aqui, bota a ração aqui Matozinho Tem que dar um matozinho Para elas acostumarem Aqui é onde tiram o estresse Aí elas estão ali comendo ali Estão comendo ali Uma raçãozinha que eu boto Estou dando raçãozinha de postura Para elas começarem Já está na época Já de começar a botar ovo Aí aqui Elas comem ração de postura Aqui eu vou pegar o coxo Vou lavar o coxo Vou deixar umas 3 horas de relógio Sem dar água Para fazer Quando elas vêm tomar água Já vêm tomar água Já fazendo efeito É muita galinha Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Vamos lá.